Música Excesso de água, solo encharcado, uma combinação que coloca em risco as estradas da região. Na Mogibertioga, a chuva constante causou desmoronamento e abriu uma cratera na pista. A principal via de acesso do Alto Tietê para o litoral sul paulista é uma atração à parte para os amantes da natureza e da densa mata atlântica. Mas um detalhe chama a atenção de quem conhece bem a rodovia Mogibertioga, como o geólogo Silvio Pomaro. Ele conta que nunca as águas da Cachoeira, também conhecida como Hotel da Voiva, caíram com tanta força nessa época do ano. Mas existe uma explicação. Esse ano, principalmente, porque foi um ano ímpar em termos de índice pluviométrico. Teve um grande aumento de chuvas nessa época. Quer dizer que já está desde o começo do ano e provavelmente entrando o verão agora. Nós vamos ter uma quantidade muito maior de água ainda, prevista aí. Então, nada mais é do que uma grande quantidade de chuvas nessa região. Por isso que você tem um volume muito alto de água nas cachoeiras. Mas o excesso de chuva num ambiente natural não apenas proporciona uma bela paisagem. Este caso que nós encontramos aqui no quilômetro 89 é um exemplo do poder de destruição da natureza quando ela se revolta. O barranco desmoronou antes do feriado de finados. O impacto foi tão grande que parte das pedras foi parar do outro lado da pista. O DER, Departamento de Estradas de Rodagem, fez apenas a limpeza e liberou o local. O especialista explica que o fenômeno aconteceu por uma série de fatores, que incluem um melhor planejamento durante a construção da rodovia e o acúmulo de água da chuva que infiltrou na rocha. Uma hora a rocha está quente, outra hora a rocha está fria. De manhã o sol chega a 40 graus dentro da rocha, à noite chega a 10 graus. Então você tem uma variação muito grande, uma variação física em temperatura de rocha muito grande e faz com que ela se frature toda. A partir do momento que fratura, as águas penetram. Penetrou, vai haver desmoronamento, vai haver deslocamento de blocos, que é o que está acontecendo aqui nessa área. E devido também a baixa camada de solo, quase que nada, e conforme escorrega, escorrega toda a vegetação que está em cima dela, sem uma estrutura de solo para aguentar as raízes. A qualquer momento pode acontecer de novo. Muitas pedras ainda estão soltas. O geólogo diz que a onda sonora emitida pelos carros que passam na rodovia e pela máquina dos funcionários do DLR, bastam para tudo ir abaixo. Não é à toa que eles não tiram os olhos do alto. No dia 26, o Diário TV registrou uma cratera que se abriu no quilômetro 87. Parte da estrada foi interditada. De acordo com o geólogo, a forte chuva pode ter contribuído para o afundamento nesse trecho da pista. O volume de água da cachoeira próxima subiu e aumentou o risco de erosão. No mesmo dia, as tempestades fora de época também provocaram esse buraco na zona leste da capital. O auxiliar de serviços gerais, Haroldo Lima, não viu o buraco. Caiu da moto e foi atropelado por um caminhão. Uma morte banal que poderia ter sido evitada segundo os moradores do bairro. Várias reclamações. A prefeitura vem, tampa o sol com a peneira. Quando é no dia seguinte, o buraco está aberto novamente. Se não tivesse morrido alguém, não ia tampar desse buraco nunca. Por sorte, ninguém morreu no caso da rodovia Mojibirtioga. Lá, o buraco também foi tampado. Um serviço mal executado, segundo o especialista em solo. Ele mostra que apenas foi feito um remendo. Uma camada fina de asfalto. Isso é possível perceber quando observamos no lado de fora da pista. Embaixo dela, o buraco continua aberto e cedendo cada vez mais. Para o geólogo, o problema deve se repetir. É só uma questão de tempo. Esse lado do muro não teve nenhuma recuperação ainda clara aqui. Só foi jogado alguns entulhos aqui, mas isso aqui não significa uma recuperação da área. Seguindo para o quilômetro 82, aqui foi registrado outro tipo de deslizamento. Desta vez, só de terra. A erosão provocada pelas chuvas enfraqueceu o solo. E nem as raízes das árvores foram suficientes para segurar a onda de lama. Nós temos esse exemplo aqui. Esse exemplo pode ainda estar desencadeando em processo de desmoronamento. E pode vir a ocorrer novos deslizamentos aqui nesse ponto. A solução apontada pelo geólogo para prevenir novos deslizamentos seria a construção de muros de arrimo. Ou uma cobertura de concreto, como foi feito neste trecho da rodovia. É importante também colocar tubos para drenagem da água, também conhecido como barbacãs. A água tem uma força impressionante, até na pedra, né? Até na pedra ela vai exercer a força dela. E se não houver os drenos subhorizontais e horizontais, ou às vezes até verticais, você tem um acúmulo muito grande e uma pressão muito alta dentro desse maciço. É onde você tem um desequilíbrio de desmoronamento. Além da água da chuva, o excesso de peso dos veículos também contribui para o aparecimento de novos buracos na pista. Por isso, a polícia rodoviária intensificou a fiscalização na rodovia Mogi Bertioga. Pela lei, só é permitido o tráfego de caminhões com carga máxima de 20 toneladas. Todo veículo que exceder essa tonelagem, ele vai ter que retornar ou fazer o transbordo da carga até a sua regularização. A tonelagem estipulada em 20 toneladas é exatamente para evitar acidentes. Uma vez que a angulação da pista é muito alta, é um trecho muito íngreme, e o sistema de freio acaba não suportando cargas muito grandes, muito pesadas. Então, como uma forma de garantir a segurança do próprio condutor e demais usuários da via, foi estipulada essa tonelagem. O geólogo alerta. Tudo o que encontramos percorrendo apenas 5 quilômetros de rodovia precisa ser revisado antes de se transformar em sinais para uma tragédia anunciada. Se a gente abandonar, a natureza engole tudo isso aqui, rebenta tudo. Então, nós temos que fazer a manutenção, e essa manutenção tem que ser periódica. E respeitando o meio ambiente. E respeitando principalmente o meio ambiente. O Departamento de Estradas de Rodagem não quis dar entrevista. Em nota, informou apenas que as obras feitas no quilômetro 87 foram uma medida paliativa para garantir o tráfego no local, mas que o trecho continua sendo monitorado. O DR só não deu um prazo para que o serviço seja refeito. E a seguir, veja como ideias simples podem evitar prejuízos na agricultura. O Diário Ecologia volta já! O Diário Ecologia